Ah, as novinhas da zona leste, é tudo de bom, as novinhas da zona sul, é tudo de bom, as novinhas da zona norte, é tudo de bom, as novinhas lá da baixada, é tudo de bom, é tudo de bom, olha pra cara da nossa tropa. Vai com o rabitão no chão, vai com o rabitão no chão. O rabitão no chão. Vai com 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 o rabitão no chão.